Música Vamos aí rapaziada, fazer barulho meu irmão A bola lá sai, geral, pique em pé azul, é o rei, vai lá Pode chutar de jeito Vamos escrever pro, que vai no pro Então, então voa o flow 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 Se voa tá livre hoje, apreciando a brisa e queimando o bonde O estilo nunca se esconde Ego sem recuar sem a ponte Se voa o flow, eu te deixo que o flow desconte Pensado em soprano, fly Voa, coisa nova que a gente faz, tá boa Escrutivo, sem é possível Tipo terrível, quando esse foice Foto com vinte sex, com egos iguais Nessa banjo de vinte sex, tem quantidade Pura habilidade Pura habilidade Pura habilidade Então voa o flow Então voa o flow Pura habilidade Pura habilidade Pura habilidade Pura habilidade Então voa o flow Pura habilidade Pura habilidade Pura habilidade Uhul!